Como entender se o seu problema de disfunção erétil tem mais chances de ser de origem emocional? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina E nesse vídeo nós vamos entender alguns aspectos da história do paciente que nos ajudam a esclarecer se o problema de ereção que ele tem naquele momento tem a possibilidade maior de ser de um fundo emocional E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista Ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas Basicamente, nós podemos dividir os problemas de ereção de duas formas Problemas de ereção de ordem física ou orgânica, que sejam causados por alguns problemas de saúde tais como colesterol, triglicerídeos, diabetes, pressão alta Deixo o card aqui para vocês entenderem essas diferenças Ou até mesmo a gente pode, da outra parte, existem os problemas de ereção de origem emocional Que são alguns problemas de fundo psicológico, depressão, ansiedade, insegurança que podem fazer com que certos homens venham a desenvolver problemas de ereção por conta disso E alguns aspectos da história, do que aquilo que a gente pergunta e aquilo que o paciente nos fala Pode dizer a maior possibilidade de que a sua disfunção erétil tem um fundo emocional muito importante nessa hora E algumas perguntas que a gente faz nos ajudam a entender melhor essa situação Qual que é a primeira coisa, qual que é o primeiro questionamento que nos ajuda a entender melhor esse lado O problema de ereção ser de um fundo emocional É a idade que o paciente tem Esses problemas de ordem emocional costumam acontecer mais comumente em pacientes mais jovens Por quê? Porque muitas vezes envolvem aspectos da insegurança, envolvem aspectos de uma ansiedade maior Que não costuma acontecer tanto em homens mais de idade Que já tem muitas vezes relacionamentos consolidados, já tem uma família formada na boa parte dos casos A gente observa que geralmente são os pacientes mais jovens Nas primeiras relações sexuais, pela sua insegurança, pelos seus medos Que tem geralmente esses problemas de ordem emocional responsáveis por essas dificuldades de ereção E além do fato do que, mesmo que esse paciente venha a ter esses problemas Ele não dá tempo de ter muitas doenças que prejudicam a sua saúde Tais como, por exemplo, diabetes, uma pressão alta, um colesterol e uns triglicerídeos Porque eles são pacientes muito jovens que não ainda deu tempo do seu corpo desenvolver esse tipo de doença Logo, esses problemas de ordem emocional costumam acontecer mais em pacientes de uma menor idade Outro aspecto que fala favoravelmente do problema de ereção ser causado por um fundo emocional É o início desse problema estar acontecendo Esse perfil de paciente geralmente acontece um início abrupto desse problema de ereção Então ele teve uma relação que ele falhou, ele broxou ali na hora Ele está passando por algum problema financeiro Ele está passando por alguma dificuldade na conclusão de algum curso Ou situação semelhante que gera um estresse e uma ansiedade E depois dessa situação é que se iniciam esses problemas de ereção Então geralmente o início dos problemas tem um início súbito Diferentemente daqueles problemas de ordem orgânica por problemas de saúde Que o início que essas coisas vêm acontecendo ao longo de um bom período de tempo Então geralmente esses pacientes nos relatam que foi depois de um determinado evento Foi depois de uma briga com a namorada Ou aquela situação que ele não conseguiu ter uma boa relação sexual Logo, o início abrupto fala favoravelmente de que esses problemas de ereção Tenham mais um fundo emocional Outra coisa que a gente sempre observa é também a qualidade das ereções Então geralmente esses pacientes, o que acontece? Eles começam uma ereção normalmente, começam a relação sexual de maneira satisfatória Com uma ereção plena e no momento do ato sexual, em alguns instantes Eles amolecem repentinamente o pênis Eles acabam se desconcentrando ou ficando muito estressados com a situação E o pênis de uma hora para outra acaba amolecendo muito rapidamente E eles não conseguem recuperar mais essa ereção E no início, o que a gente sempre pergunta é que eles conseguem ter uma boa ereção Mas a partir de determinado momento, determinado ponto Eles simplesmente perdem repentinamente essa ereção de maneira também muito rápida Então eles começam com uma ereção muito rígida E de uma hora para outra eles perdem ela completamente E outra coisa também que fala muito favoravelmente nesse perfil de paciente É a presença de ereções matinais ou ereções espontâneas que esse paciente tenha Você pergunta para eles se esse paciente tem, por exemplo, aquela ereção quando eles acordam E tem vontade de fazer xixi Ou aquela ereção que acontece no carro, no trânsito, por exemplo E eles afirmam positivamente que isso acontece E por que esse é o aspecto talvez mais fidedigno da história do paciente Porque não envolve avaliações subjetivas ou avaliação de outro aspecto envolvido naquele momento Às vezes a gente sabe que essas ereções matinais e as ereções espontâneas Acontecem de maneira involuntária E se isso acontece com relativa frequência em diversas vezes no dia A gente sabe que está chegando uma quantidade adequada de sangue no pênis Pois isso não tem interferência do seu estado emocional ou de qualquer outra situação Logo, a presença de ereções matinais e a presença de ereções espontâneas Fala muito favoravelmente, talvez seja o aspecto mais fidedigno Mas de maior certificação Que diga que você tenha um problema de ereção causado por algum problema de ordem emocional O que a gente quer dizer aqui é que isso não pode ser feito de maneira isolada Mesmo pacientes jovens podem ter alguns problemas de saúde Que podem estar prejudicando a qualidade das suas ereções O que a gente faz é que esses aspectos da história clínica e aspectos de vida do paciente Nos ajudam a melhor entender o que está causando essa disfunção erétil E a partir daí a gente consegue direcionar da melhor maneira possível O tratamento desse paciente Seja com o uso de medicamentos E em alguns casos com uma avaliação psicológica Eu gostaria de agradecer a todos Inscrevam-se no meu canal do Youtube Toque de Urologista Curtam e compartilhem esse vídeo Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões Um forte abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo